Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Glenda Mayer's Beauty. Então, gente, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui, explicar os benefícios básicos e mostrar alguns itens certinhos que eu produzo para vendas de touca de cetim personalizadas, que são touca de cetim antifreeze. Um desses benefícios é que ele protege o cabelo, ele tem o cetim e vai fazer com que evite aquela formação de frizz e que deixa o cabelo em desordem ao acordar. Então é ideal usar touca de cetim à noite, porém, se você deseja, se você gosta de ter mais de uma touca de cetim, como é o meu caso, tenho várias toucas, enfim, pra cada tipo de momento. Inclusive, pra ficar em casa, pra fazer algumas coisas, tipo cozinha, né, você pode ter uma touca de cetim tranquilo pra fazer suas coisas dentro de casa. Então, para isso, eu separei algumas toucas aqui pra vocês verem. E se vocês desejarem adquirir essa touca aqui na cidade onde eu moro, em Alagoinhas, vocês mandam uma mensagem aqui no chat pra entrar em contato pra você adquirir a sua touca. Como eu não faço entrega, geralmente tem um motoboy que vai fazer entrega pra vocês. Você tem que calcular, você tem que me dizer aonde você mora pra fazer, mais ou menos, pra saber como que vai ser a taxa de entrega. E se você mora aqui perto onde eu moro, é só você vir aqui e pegar sua touca aqui onde eu moro, certo? Pra outros estados, a gente vai ter que enviar o sistema via correios ou o PAC, né, que é a transportadora, mas geralmente é o correio, certo? Aí vocês dizem qual é a quantidade que vocês querem, porque geralmente o envio de correios é um pouquinho mais salgado. Então vocês dizem a quantidade e aí eu envio pra vocês pelo correio, tá bom? Só você deixar aí no comentário pra poder eu enviar um meio de contato. Porque se eu fosse colocar aqui na descrição do vídeo, vocês olham na descrição do vídeo, mas eu não vou deixar o meio de contato, não. Vocês tem que digitar e aí eu mando. Enfim, vamos pra parte mais legal desse vídeo, que é mostrar esse touca de setinho. Esse modelo aqui é um modelo com faixa, tá? Vou mostrar outro aqui, que ia ser aplicado na cozinha, por exemplo. Olha esse tom aqui maravilhoso branco, gente, que lindo, ó. Olha, gente, que lindo essa touca, ó. Que maravilha, olha essa faixa. Bacia, um tecido de boa qualidade, bacia a faixinha. Olha que lindo que fica. Você pode usar na cozinha aqui perfeitamente. Então esse lado aqui, ó, do setinho, é o lado que a gente usa pra entrar em contato com o cabelo, com os fios. O jeito certo de usar ela é assim, ó. Você coloca o cabelo assim e fica aqui com esse lado direito, sem o brilho, né? Como eu tô usando aqui. A minha tá com setinho rosa, essa aqui é a branca, ideal pra cozinha. Pra quem gosta de deixar o cabelo arrumado, mas não gosta de bagunçar ele por causa daquele vapor. Lembrando, vocês sabem que a gente cozinha. E o vapor vai diretamente pro nosso cabelo, nosso rosto. Mas o rosto é muito fácil, só lavar aí o cabelo. Quando a gente já deixa o cabelo prontinho, o que é que a gente quer proteger o cabelo? Geralmente a gente usa a touca comum, né? Aquela touca tradicional. Mas você pode também adicionar uma outra, que é essa aqui por cima, que é pra ficar elegante e bonita também até na hora de cozinhar. Então você deixa aqui embaixo nos comentários pra você não perder. Porém, comenta, tá? Então vocês dizem a cor, eu vou mandar pra vocês a paleta de cores que tem disponível. E vocês escolhem o modelo e vejam a precificação. Desculpa, gente. A precificação. E não perca de adquirir essa touca maravilhosa. Vou mostrar outro tom aqui que eu fiz em uma cor muito legal. Ó, é essa daqui, ó. É essa tom pink. Gente, muito gostoso de ver. Essas toucas aqui, olha pra isso. Que lindo que fica. Olha esse brilho. Olha pra cá, gente. Dá uma olhadinha nesse brilho. Ó. Ia ficar lindo também, né? Eu tô aqui de rosa bebê. Mas olha o tom desse rosa. Maravilhoso, né? Enfim, vou mostrar aqui pra vocês de novo. Olha que maravilha essa touca de cetim. Então vocês adquiram já. Não percam. Porque essa touca de cetim é um investimento que você faz. Você dura o ano todo. Se você souber usar direitinho, lavar. O lavar dela é a mão. Não coloque em máquina, senão vai desfiar. Porque é cetim. Ó. É cetim. Então desfia. Então você vai cuidadosamente, sem anéis, sem nada. Você vai lá. Faz a lavagem. Pode colocar de molho com sabão em pó ou detergente. Vai funcionar do mesmo jeito. Se você quiser passar o sabão em pedra também. Devagarzinho. Pra fazer bastante espuma. Pra sair bastante a sujeira do dia a dia. Semana inteira. Se você lava por semana. Tudo bem. Se você tiver mais de uma touca, melhor ainda. Que você só troca de touca no final de semana. Você coloca tudo pra lavar na bacia. Ou lava assim a água corrente. Coloca pra enxugar. Com cuidado também com o prendedor. Geralmente você coloca o prendedor bem na pontinha. Pra não desfiar esse cetim. Pelo amor de Deus. Cuida dessa sua touca de cetim. Que é um investimento longo prazo, tá? Além de proteger os fios do cabelo. E proteger o trabalho que você teve. Ou pagando no salão. Ou você cuidando do seu cabelo na sua própria casa. Com suas próprias coisas. Ah. E outra coisa. Tem outro modelo aqui. Eu tenho além desse modelo aqui. É a face única, tá? Se você quiser também um modelo dupla face. Pra ficar os dois lados com brilho. Também eu faço essas encomendas. Olha aqui. Outra touca. Essa aqui é com elástico. Também de face única. Só que tem uma diferença. Ele tem um regulador. Geralmente tem outras toucas que não tem. Mas geralmente a maioria das toucas agora estão com regulador. Pra que você possa fazer esse ajuste manualmente. Fazer o ajuste manualmente das toucas, ok? Então é que vai ficar maravilhoso esse preto. Maravilha. Eu tenho a touca preta também. Eu adoro. Muito bom. Inclusive quando você tiver o cabelo umectado. Você pode colocar ele na touca. Tranquilo. Vai ficar linda no outro dia. Maravilhosa. Pra depois você enxergar o cabelo. E deixar ele do jeito que você quiser. Então gente. Tem touca pra vários modelos. Tem touca pra todo gosto. Aproveita e deixa a mensagem no chat. Pra eu entrar em contato com você. Eu te dou as informações de contato. Pra a gente fechar a nossa venda. E você ficar linda com a touca de cetim. E por que eu escolhi o cetim? Porque o cetim é um tecido mais delicado. E nós mulheres. Nós precisamos de ter esse momento. De autocuidado. De gostarmos de nós mesmas. Então por que não? Ficamos iguais. Iguais. Umas princesas que nós somos. E rainhas. Em nossa própria casa. Então assim. A gente tem que ter esse toque. De autocuidado. E tem que levar também nos acessórios que a gente usa. Então. Vou ficar aqui por esse vídeo. Então espero que vocês gostem. Já deixem a mensagem aqui. Já pra gente conseguir. Fechar essas vendas. Com a touca de cetim. Que vocês vão amar. Certo? Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.